Música Andréia Rodrigues e Daniel Oliveira celebraram esta segunda-feira, dia 24 de junho, uma data muito especial. Os rostos da Cic casaram-se há dois anos, a 24 de junho de 2017, no Palácio de Setiais, em Sintra. Para assinalar a data, o casal partilhou algumas fotografias daquele que foi um dos dias mais importantes das estrelas televisivas. Dois anos de casamento. Há nove juntos. Entre as imagens estão vários registros inévitos. Como legendas, o condutor do programa de advistas alta definição optou por colocar apenas a data do enlace com o símbolo de um coração. Já a anfitriã de quem quer namorar com o agricultor, deixou uma declaração ao marido. Dois anos de casamento. Há nove juntos. Mais amor? Escreveu. Já nas historiões do Instagram, explicou que lhe apeteceu partilhar e identificar alguns daqueles que tornaram este dia ainda mais especial. Grata? Terminou. Andréia e Daniel conheceram-se nos corredores da Cic, quando o primeiro era um dos rostos do magazine Fema Show, coordenado pelo segundo. Ficaram novos durante uma viagem a Roma, Itália. São pais de Alice. Nascida a 30 de maio do ano passado. Ficaram novos durante uma viagem.